Bora com informação? Golpistas estão agindo, se aproveitando das dificuldades de algumas pessoas nesse período de pandemia. Eles fazem o que? Pedem dinheiro a desempregados para garantir uma falsa vaga de empresa. Olha só o golpe, que absurdo! Vamos ver então, junto comigo aqui na tela do Balanço Geral, como que esses criminosos estão agindo. A atendente que tenha disponibilidade de horário durante a semana para trabalhar em papelaria, maiores informações, entrar em contato, foi o que essa jovem fez. Já faz um ano que eu estou desempregada e eu falei assim, vou tentar, né? Vai que eu consiga essa vaga. Aí eu me deparo com essa situação. Veja a mensagem que ela recebeu. É o seguinte, uma mão lavando a outra, eu garanto a vaga, pois sou do RH. Eu fico na parte da contratação. Se você fizer um PIX de 150 reais, garanto a vaga. Já será sua e não vai nem disputar com ninguém. Ele ainda faz um alerta. Não adianta querer fazer o PIX aqui na hora da entrevista. Vou mandar a localização somente após o PIX. Então, se você não tiver interesse, nem insista. Eu falei, ah, tá bom, e o coelhinho da Páscoa vem junto, né? Porque eu acho que isso pra mim não tem cabimento, uma coisa dessa, né? Aí eu peguei e fiz isso. Eu falei, e outra? Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria procurando emprego, né? Aí eu falei pra ele passar bem e não tive mais contato com ele. Revoltada com a proposta, outra candidata respondeu. O golpe tá aí. Cai quem quer. Pagar para começar a trabalhar. Uma proposta, no mínimo, estranha, né? A nossa equipe descobriu que, além desta vaga de atendente, também foi anunciada a vaga de auxiliar de serviços gerais. Nós conversamos com outras pessoas que, desconfiadas, decidiram não dar continuidade na conversa. E não depositaram nada. Meio que xinguei ele e falei umas verdades, que as pessoas procuram realmente emprego e quando vai ver é golpe. Eu fiquei muito indignada, né? A gente precisando de serviço e as pessoas agirem de má fé desse jeito. Desempregada há oito meses, a Karen também viu a vaga em um dos sites de venda mais tradicionais na internet. Ela não depositou nada. Nesse momento eu me senti envergonhada, eu me senti constrangida, humilhada, porque eu realmente tô precisando. É muito triste a gente ver aonde a maldade de ser humano chega. Na capa do WhatsApp, o usuário tem a foto de um casal. Mas, claro que ele pode estar se passando por outra pessoa. Uma produtora da nossa equipe encaminhou uma mensagem para esse número, como se fosse alguém com interesse na vaga, para ver o que a pessoa iria responder. Mas, até agora, ela não teve nenhum retorno. Nós vamos ligar, então, nesse número. Vamos ver se alguém vai atender? Está impossibilitado de receber este tipo. Nem toca mais. Agora, vou ficar bem desconfiada com tudo, na verdade, né? E como que eu vou ir fazer uma entrevista e vai que não é o local mesmo que esteja, né? A gente fica pensando um monte de coisa. Com medo de ir, o assalto até às vezes. Porque, querendo ou não, isso daí traz muita preocupação pra gente. Então, a gente já começa a imaginar muitas coisas. É bem difícil. Eu não sei mais se eu vou procurar, sim. Eu não sei mais se eu vou procurar, sim. Eu não sei mais se eu vou procurar, sim. Eu não sei mais se eu vou procurar, sim. Eu não sei mais se eu vou procurar, sim.